Olá, seja bem-vindo. Inovação na gestão de riscos rurais. Este é o tema de um curso de MBA que está sendo oferecido pela Universidade Federal do Paraná. E para falar sobre isso, o nosso convidado de hoje é o Gilson Martins, que é professor adjunto do Departamento de Economia Rural e Extensão da Universidade Federal do Paraná. Gilson, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Marcelo, eu que agradeço por essa oportunidade de falar desses, vamos dizer assim, de dois temas que estão juntos nesse programa que são muito importantes na atualidade. Então, fica aqui o agradecimento em nome da nossa equipe por essa oportunidade. Bom, a gente já começa pelo principal tema então, que é gestão de riscos rurais, que é esse curso maravilhoso que vocês vão estar oferecendo para todo mundo que é da área. A gente sabe que a gestão é muito importante porque quando se fala de riscos rurais, envolve aí também o aspecto climático. De que maneira a gestão influencia completamente nesses riscos que os produtores rurais têm que estar o tempo todo enfrentando aí no nosso Brasil? Que pergunta boa essa, Marcelo, gostei. Então, são dois aspectos que você citou que são extremamente importantes. Um é a questão do próprio risco climático, que é aquilo que todo bom produtor rural se preocupa desde o amanhecer. Ele acorda já olhando para o céu ver como é que vai, como é que está o tempo. Ele vai olhar hoje no aplicativo para ver a previsão do tempo. Então, hoje você não faz uma semeadura sem saber como é que está previsando o tempo. Então, essa é uma questão, vamos dizer assim, que está bem difícil de controlar. Em raras ocasiões a gente consegue ter um controle sobre o clima, exceto nas questões relacionadas a plantios protegidos, em estufas e coisa que ovalha, ou mesmo por meio da irrigação, que é uma realidade ainda que temos um desafio para desenvolver no Brasil. Então, esse é um risco que não está sob controle do produtor rural. E tem um outro risco que está sob controle dele, que é o próprio manejo da lavoura, as decisões que ele toma, e que está muito sob controle da quantidade de insumos que ele utiliza, a qualidade dos insumos, das sementes, e desse tipo de coisa. Então, são coisas que dependem do que? Da grau de profissionalização, da atividade desse produtor, está totalmente sob controle dele. Então, esse é um aspecto da gestão de risco, é o próprio manejo do cultivo. E para aquele outro risco, como que o cara, aquele risco que está pouco sob controle desse produtor? Bom, aí existem inúmeros mecanismos que servem tanto para o planejamento do produtor, quanto para a mitigação desses riscos. Então, nesses riscos, vamos dizer assim, você falou do risco climático, mas também tem o risco de mercado, que é uma coisa bastante imprevisível também, que pode dar, aí também, gerar prejuízos ao produtor em anos aí de, por exemplo, oferta excessiva de produto com preços muito baixos. Então, para esses riscos que estão menos sobre controle do produtor, existem mecanismos do tipo seguro rural, que é um mecanismo de mercado, em franco desenvolvimento, é uma das coisas que mais desenvolvem hoje dentro da atividade rural no Brasil, felizmente. Temos outros mecanismos mais tradicionais, como o próprio Proagro, que foi instituído lá na década de 70, aliás, como um mecanismo para a proteção de crédito e perdura até os dias de hoje, e é um mecanismo aí que serve para a proteção de pequenos produtores, principalmente. Temos mecanismos, por exemplo, o próprio zoneamento agrícola, que é uma das políticas dentro aí do escopo das políticas agrícolas do Brasil, bastante importante, que dá, vamos dizer o seguinte, dá um horizonte de planejamento, informações importantes para aquele produtor saber a época correta de se plantar, onde você tem um menor risco e que serve de suporte, inclusive, para todas as outras políticas de crédito e seguro rural, Proagro e todas as políticas, mas, sobretudo, oferece também uma ferramenta ao produtor rural para o planejamento. Então, a gente vê que esse aspecto da gestão de risco é algo presente 24 horas na vida do produtor, sendo que tem aquelas coisas que dependem dele, dependem da sua qualificação, da sua tecnificação, de sua atenção à cultura, e existem aqueles riscos que são inerentes aí à questão climática e de mercado, principalmente. E, em nosso curso, nós iremos abordar todos esses aspectos e, em especial, os desafios tecnológicos de inovação que a gente tem para ter uma gestão de risco adequada dentro da propriedade rural. Então, essa é a proposta do nosso curso. É importante a gente dizer que o curso é um curso oferecido, ofertado pela Universidade Federal do Paraná, dentro do escopo de um programa mais amplo que nós temos, que é o Programa de Educação Continuada em Ciências Agrárias, o nosso PECA, que é, digamos, quem faz toda a organização desse curso e vai oferecer para o Brasil todo. Importante isso que você destacou, Gilson, porque quando se fala em gestão, e isso é importantíssimo, porque serve para todas as áreas. O produtor, ele adotou isso, vem colocando, na realidade, as áreas rurais como empresas e, portanto, modificou muito o sistema de como tratar isso no dia a dia do trabalho do campo. E quando se trata de riscos, você tem que olhar para todos os campos mesmo, não só na parte do clima, mas também de mercado. Na sua avaliação, que trabalha especificamente com isso, está dentro da universidade, entendendo o comportamento, tanto de mercado, tanto do produtor rural, você acredita que nos últimos anos nós evoluímos nessa questão de gestão? O produtor está mais preocupado quando ele vai contratar um crédito rural, ele avalia também a gestão de risco, a universidade contribui muito para isso, né? Com toda certeza, nos últimos anos, houve, digamos, uma melhoria no nível de consciência, em termos aí dos produtores rurais e do próprio mercado, que se organizou melhor, e vou dizer muito em torno do próprio seguro rural, que está se tornando uma ferramenta efetiva para a gestão de riscos nas atividades agrícolas. Então, isso não tenha dúvida que é uma coisa que tem ganhado, assim, espaço, mas a gente entende também que tem ainda muito chão a ser caminhado nesse sentido, porque a gente entende que um entendimento mais amplo da gestão de risco é necessário ainda no nosso país. Por exemplo, os próprios agricultores, principalmente os agricultores de menor porte, né? Hoje, né? São muito atendidos, por exemplo, por programas como o Proagro, algumas vezes pelo seguro. Mas o que a gente percebe, isso muito, né? A gente fala muito com os agentes da própria indústria de seguros, a gente percebe também que é uma preocupação comum de todos com o nível de entendimento dos produtores em relação a todas essas ferramentas que nós temos. A gente sabe que, começando lá com o Proagro, lá atrás, foi uma ferramenta muito importante para a garantia dos produtores rurais. O que acontece antes? Você tinha muito problema de endividamento dos produtores. Por que você tinha lá à disposição o crédito rural, que é um crédito subsidiado pelo governo? E, em certo momento na nossa história, esse negócio do endividamento rural foi muito crítico. Muito crítico mesmo. Se você pegar ali o início dos anos 2000, tivemos aí um processo de negociação em cima das dívidas rurais muito forte no Brasil. Os programas lá, os ditos PESA, securitização, que foram programas que foram colocados em prática pelo governo federal para alongar dívidas. Então a gente lembra que, desde aquela época, se construiu, assim, digamos, uma preocupação muito grande com essa questão do endividamento. Marcelo, se você olha as previsões da safra 2020-2021, e se você olha o que se efetivou de verdade nessa situação climática que nós estamos vivendo este ano. Nós estamos vivendo uma situação climática bastante crítica, certo? E tivemos aí perdas muito fortes. No Paraná, só em termos do que estava previsto e o que se efetivou da lavoura de 2020-2021, foi uma perda de 20%. Isso em média. E você tem que pensar que tem produtores que perderam muito mais do que isso. Existem seguradoras, por exemplo, que tiveram quase 100% de aviso de sinistro, certo? Então, temos uma coisa que é essa parte da atuação das próprias políticas públicas, eu diria, para uma maior conscientização com relação à gestão de riscos. Isso, de fato, está acontecendo. Então, isso que você colocou, Marcelo, temos mais consciência, sim. E tem também a realidade que é inexorável, que, digamos, questões como aconteceram este ano acabam sendo uma baita escola e ninguém quer passar por esse processo de endividamento. Então, não sabemos exatamente. Chega. Aliás, entra numa questão que você falou aí também, porque a gente quer esquecer essa parte que o produtor já sofreu muito, que é essa questão do endividamento. É difícil depois conseguir crédito nos bancos, tem que pagar aquelas contas. E por isso que o curso aí, o MBA, ele dá essa roupagem nova para o produtor rural e para quem trabalha com o seguro rural, porque a gente vê também a gestão de custos, que é uma disciplina que vocês vão estar também trabalhando. E quando se trata de custos, você já tem uma noção do que você vai poder ter de investimento, de dinheiro, como você vai distribuir esses custos na produção e quanto que você também vai arrecadar de recursos para poder ter benefícios com tudo que se faz dentro de uma propriedade, né, Gilson? Certamente. É claro que a gestão da propriedade e a própria, eu diria o seguinte, a própria gestão de riscos começa exatamente aí na questão do próprio custo e naquilo que a gente chama de custeio, que é quando o produtor vai buscar o crédito no banco. Mas vamos, talvez, detalhar um pouquinho essa questão dos custos, porque, claro, um bom controle de custos é algo, digamos, até trivial nas boas práticas de gestão de qualquer empreendimento, de qualquer empresa. Mas o que a gente tem que ver muitas vezes é que nesse custo que a gente está falando tem algumas coisas meio escondidas que não vem tão à tona. Então, por exemplo, qual é o nível tecnológico que está se aplicando dentro daquela atividade rural? Então, muitas vezes, é claro que todo produtor, todo empresário quer minimizar os custos. Mas, muitas vezes, na atividade rural, o que acontece? Custos muito baixos também, muitas vezes, não dá para ir tão lá no piso, porque você tem que usar um certo nível tecnológico, sementes adequadas, insumos na quantidade adequada e tudo mais. Então, o próprio custo, como você falou, além de ser uma ferramenta, assim, indispensável para a gestão da propriedade, ele é também um indicador de qual é o nível tecnológico que o produtor está utilizando. E a gente tem, assim, uma correlação que é a seguinte. Quanto melhor esse nível tecnológico que o produtor está usando, significa também um indicador do seu cuidado com a sua lavoura, com a sua produção. E eu estou falando aqui não só da produção agrícola, tá? A gente pode falar da produção florestal, da produção aquícola, da pecuária, que são todas aí, digamos, são todas áreas que a gente vai se ocupar dentro do nosso curso. Mas essa questão dos custos é extremamente importante do ponto de vista da gestão, tá? E também do ponto de vista do indicador, do nível tecnológico, do produtor. E eu diria uma coisa, para finalizar a linha de raciocínio, aquele produtor que investe numa boa tecnologia, certo? Ele não quer perder, ele não quer perder nada, certo? Então, acho que é esse o ponto que nós temos que divulgar no nosso país e criar consciência e capacitação. Com certeza, isso que você falou é importantíssimo. Destacar também as mentorias de empreendedorismo, que a gente sabe que isso ajuda muito o produtor rural, né? Quando você tem um MBA como esse, que traz noções de empreendedorismo, de como fazer uma gestão como empresário mesmo, é um total diferencial aí no curso, né, Gilson? Eu não tenho dúvida disso. Então, o que acontece? Nós pensamos, enquanto estávamos elaborando este programa, que é óbvio que temos que ter aquelas ferramentas mais típicas, até mais triviais. Você mencionou gestão de custos, que é uma das disciplinas mais importantes dentro da atividade da gestão rural, mas também ela é bem tradicional, certo? Mas vamos dizer o seguinte, muitas vezes a gente não faz nenhum feijão com arroz bem feitinho, né? Então, temos que partir daí dessas ferramentas mais típicas, mas a gente sabe que a gente vive num momento que é diferente, certo? Então, não só o produtor rural, mas todas as pessoas envolvidas, os agentes financeiros, os corretores, peritos de seguro, cooperativas, seguradoras, enfim, todo mundo que está envolvido nesse mundo da gestão de risco tem que ter atenção para esse mundo que é do empreendedorismo e da inovação. Por quê? A gente tem observado que os principais desafios que nós temos dentro do desenvolvimento da atividade rural, além daqueles que a gente já conhece, que é realmente essa maior capacitação em termos de técnicas de gestão, custo, etc. Mas é também uma maior atenção ao empreendimento e à inovação, porque muitos dos problemas que nós temos hoje vão ser resolvidos com a própria tecnologia, certo? Com as tecnologias inovadoras. Então, quando a gente fala, por exemplo, em monitoramento, hoje está se falando muito em monitoramento das lavouras, por processos, e não é só mais esse monitoramento típico por imagem de satélite, que normalmente nós temos aí em mente, mas hoje já se tem estudos e projetos que consideram utilizar informações em tempo real dos maquinários para tentar entender qual que é, digamos, de fato o risco de uma propriedade rural e poder desenhar produtos, por exemplo, de seguro rural que sejam adequados para dar uma boa cobertura aos produtores rurais. Então, essa questão aí do empreendedorismo, eu diria até o seguinte, a gente tem falado muito do produtor rural, a gente vive num mundo em que, sim, temos milhares de pessoas, inclusive produtores rurais, que vivem em situação, assim, digamos, até de uma maior precariedade. Mas o fato é que, para a oferta de alimentos produtos rurais em quantidade, para dar renda de fato a todas as famílias hoje, que dependem da propriedade rural, da produção rural, a gente tem que dar um passinho a mais que é o caminho do empreendedorismo. Ou seja, não é mais só pensar naquele produto tradicional, por exemplo, para entrega in natura, certo? Mas também pensar no desenvolvimento de produtos diferenciados, produtos com um maior valor agregado. E, em certo sentido, não só pensar naqueles produtos para entrega, para programas de governo, que muitas vezes a gente vê que não deixamos aqui de lado a importância que isso possa ter, mas pensando também nos mercados. E para você pensar um pouquinho fora da caixinha, pensar como eu posso desenvolver produtos que me dê uma renda maior, que entrem em mercados diferenciados, é necessário ter essa mentalidade empreendedora, certo? Então, existem técnicas para isso, existem metodologias para desenvolver isso, e são esses métodos que nós vamos aplicar no âmbito do nosso curso para, assim, de uma forma muito consciente, promover cada vez mais essa inovação e o empreendedorismo na atividade rural. Ô Gilson, vamos falar um pouquinho da metodologia do curso, como é que faz, então, o pessoal que está nos assistindo, produtor rural, o pessoal que trabalha com seguro, técnicos, especialistas também no assunto, participarem desse curso aí, desse MBA que está sendo oferecido aí pela Universidade Federal do Paraná. Do Paraná, o que ele precisa fazer para se inscrever no curso? Certamente. No atual momento, é o momento que nós estamos aceitando pré-inscrições, então, as inscrições oficiais começam no início do próximo ano, mas, no momento, nós estamos nessa fase de pré-inscrições, até para a gente ter um pouquinho mais contato com os interessados. Então, quem quiser buscar essa informação, hoje temos lá no site do nosso PECA, tem o link para essa informação. O pessoal que já está nos vendo, já vai clicar no link para poder fazer, inclusive, a inscrição, que isso que é muito importante, é a informação para o produtor rural, que ele já vai chegar, fazer essa inscrição e aprimorar ainda mais o conhecimento, né Gilson? Então, já pode fazer a pré-inscrição. Sim, sim, esse é um momento muito importante, inclusive, até para a gente, para a gente ter uma noção, né, e ter uma, digamos, até nos preparar melhor para o atendimento do pessoal que vai se inscrever. Então, é muito simples, você vai fazer uma pré-inscrição com o seu nome, e-mail, telefone, e a nossa equipe vai manter contato com as pessoas. E ali, nesse mesmo link, vai ter ali também algumas informações sobre os objetivos do curso, qual é o nosso público-alvo. Então, o curso é direcionado tanto a produtores, mas também para profissionais de mercado seguro, produtores rurais, corretoras, instituições financeiras, do governo e também outros profissionais aí que tenham interesse na gestão de riscos rurais. Então, assim, você tem essas informações, e como nós já falamos, a nossa prioridade nesse curso é trazer, de fato, uma visão e o fomento ao desenvolvimento de soluções inovadoras. Então, assim, por que é importante dizer isso? Nós temos uma metodologia que é uma metodologia de ensino EAD, certo? Então, o ensino EAD, em que os estudantes têm lá, digamos, todo um protocolo, todo um roteiro de estudo, a ser cumprido, e eu diria, assim, roteiro bem extenso, até se a gente for ver, são 390 horas de formação, então tem bastante conteúdo. Então, são as aulas que, digamos, temos disciplinas que são mensais, e também algumas atividades que, vamos dizer assim, fogem aquele escopo tradicional das aulas. Então, primeiro, encontros presenciais, alguns encontros presenciais, em específico, existem algumas disciplinas que demandam isso, que demandam muitas práticas, então, por exemplo, quando a gente for falar de peritagem, a gente precisa ter lá uma imersão de campo. Fora isso, dentro dessa metodologia de ensino em inovação, nós teremos aí também treinamentos em ferramentas, como é o caso do Canvas. O Canvas é um tipo de ferramenta destinada a desenvolver, vamos falar assim, modelos de negócio. Então, durante o curso, serão aí oferecidos aos estudantes, ou demandados dos estudantes, que apresentem soluções e propostas para problemas práticos dentro da atividade agrícola. E uma das coisas bem legais também que a gente pensa é o seguinte, até por conta, muitas vezes, do nosso próprio histórico profissional e do networking que a gente acaba construindo e do interesse que é esse tema hoje no Brasil, nós conseguimos aí, digamos, a atenção de diversas entidades e empresas, órgãos do governo que estão, digamos, até dispostos a participar com a gente e trazer aí também não só conteúdo, mas discussões aprofundadas sobre o tema. Então, assim, estou dizendo isso porque muitas vezes quando a pessoa se matricula num MBA, você está esperando somente um conteúdo acadêmico, teórico, que é super importante, por isso tem que ter as disciplinas, mas a nossa proposta também é ampliar um pouquinho isso aí com um networking um pouquinho mais amplo com profissionais de mercado e pessoas que estão atuando aí na gestão de riscos. Inclusive, no nosso corpo de instrutores, temos aí pessoas bastante conhecidas no mercado. Aliás, quando você fala isso dos instrutores e a questão do network, realmente, quando já se fala em MBA, em gestão, não tem como ficar por fora do network, porque isso vai juntar profissionais, vai juntar aí professores, o pessoal que já está na área, e isso que dá um know-how para o curso. Para a gente finalizar bem rapidinho, eu gostaria de agradecer muito, então, aí a sua atenção e, mais uma vez, nós vamos colocar o link aí para o pessoal poder fazer a inscrição desse MBA tão importante oferecido aí pela Universidade Federal do Paraná. Quero agradecer muito a sua participação aqui no programa e aproveito para reforçar, então, o convite para quem quer também fazer esse MBA agora que já está disponível aí no mercado. Exatamente isso, Marcelo. Eu acho que eu queria convidar a todos a se inscrever no curso, busquem informações, inclusive, só fazendo aqui também um parênteses, o próprio PECA, que é esse nosso programa, oferece outros cursos de MBA que podem ser de interesse do ouvinte. Mas vão lá, procurem o curso de inovação na gestão de riscos rurais e venham aí buscar soluções com a gente, com esse grupo de professores que nós temos. Dê uma boa olhadinha lá que você vai ver que temos professores da Universidade Federal de altíssimo nível, certo? Temos instrutores externos também de altíssimo nível e inserção no mercado. Então, venha fazer o nosso curso. Até eu me deu vontade de fazer o curso aí. Olha lá, se eu não vou fazer a inscrição, depois eu vou falar com você. Mas olha, muito obrigado aqui pela participação do nosso programa. Sucesso aí nesse MBA que vem para agregar cada vez mais o nosso mercado do agronegócio brasileiro. É disso que a gente precisa, conhecimento, tecnologia. E olha, obrigado mais uma vez. Até a próxima oportunidade aqui conosco. Eu é que agradeço e sucesso também nesse canal maravilhoso que eu também acompanho. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou, muito obrigado também pela sua atenção, pela audiência. Lembrando que este e outros programas estão disponíveis aí nas nossas plataformas digitais aqui do Agromais. Te espero numa próxima edição aqui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho